Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o João e vamos acompanhar agora a entrevista do jogador do São Paulo após a partida contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Deixa seu like, se inscreve no canal e veja aí o que o jogador falou. O São Paulo teve até a oportunidade de sair com a vitória hoje no jogo, que deu boas chances, teve o seu gol de pênalti. O que não deu certo aí nessa fase final pra vocês conseguirem essa vitória? Falar um pouquinho também da importância desse gol pra você no dia que você completa 200 jogos com a camisa do São Paulo. Cara, uma derrota difícil, a gente criou mais, isso todo mundo viu, eu mesmo tive uma chance, claro, desperdicei, depois acabei fazendo gol. É uma derrota que eu acho que um pouco injusta, eu acho que se a gente tivesse tido um pouco mais de atenção, a gente tinha saído com a vitória, a gente tinha que ter caprichado nas conclusões da jogada. É um gol importante pra mim numa data especial, num jogo especial, mas que eu trocaria pela vitória hoje. Certo, obrigada. Bom, o São Paulo veio numa proposta que a gente acredita, né, de tentar o máximo segurar o jogo. Você viu quantas vezes eles caíram no chão, deixando o tempo passar, para esfriar o nosso time. E tirar um pouco da nossa verticalidade. Isso dificultou um pouco o nosso jogo, a nossa partida. A gente conversou no vestiário, a gente falou que tinha que ter paciência, que os espaços iam se abrir. E o Hulk foi feliz ali, fazer um belo gol. Infelizmente, a gente sofreu um pênalti, onde eles empataram. Mas eu acreditava muito, eu estava convicto de que a gente ia ter outra oportunidade de gol e que nessa a gente tinha que matar. E eu fiquei feliz ali de ter recebido a bola do Hulk, assim, ter dado a vitória para o nosso time. Foi um resultado importante, né, na busca do nosso objetivo. A gente sabe que não depende só de nós chegar para esse último jogo na disputa pelo título. Mas vamos com fé, vamos ter os pés no chão para chegar no último jogo agora. E tentar mais uma vitória e, se possível, conquistar o tão sonhado que foi o Prato Brasileiro. Então é isso aí galera, essa foi a entrevista do jogador de São Paulo após a partida contra o Galo pelo Campeonato Brasileiro. Deixa seu like, se inscreve no canal, que aqui você acompanha tudo o que acontece no São Paulo. Tamo junto, até a próxima, falou!